E aí galera, o Nocaute entra no fotógrafo do segundo episódio da série interior Casca Grossa, que vem mostrando como a região se transformou no principal palco feminial em Pernambuco. Então levanta a guarda e se prepara, o bicho vai pegar a partir de agora! Mãe Coruja, dona de casa cuidadosa, quem vê linda-se nascimento assim, não imagina na casca grossa que ela se transforma nos eventos pelo interior pernambucano. Linda-se é um dos principais nomes do MMA pernambucano na atualidade. Em Carpina, no fim de agosto, derrotou nos pontos a paraibana Osmana Filion e chegou a sua quarta vitória nos octógolos. Aos 31 anos, ainda acredita que pode realizar o sonho de chegar ao UFC. Todas as mulheres que estão lutando hoje em dia têm o sonho de chegar no UFC. Tenham 31 anos, não sei se futuramente chegarei no UFC, mas é sonho de todas de lutadoras. Seu espelho é a brasileira Cris Ciborne, ex-campeã do Strike Force, extinto evento norte-americano. Eu gosto muito dela, ela luta muito bem e assim, ela é uma pessoa humilde. Apesar de praticar MMA, Linda-se garante que se preocupa muito com o visual. O tempo sempre está bonita, né? Até para lutar. Boto lápis, batom. Gosto muito de estar com as unhas desarrumadas. Só porque luta o povo acha que você é totalmente masculino. Eu não sou. E o crescimento do MMA pelo interior me estimulou mais e mais pernambucanas a entrar no outro gol. É isso que você acompanha agora. Até pouco tempo, a participação das mulheres no MMA se limitava à presença das ringgals. Garotas bonitas e com roupas curtas. Tanto no UFC como no interior pernambucano, elas sempre levaram os marmanjos ao delírio nos intervalos entre os rounds. Para a felicidade geral dos homens, as ringgals continuam fazendo seu belo trabalho. A diferença é que a participação feminina não se limita mais a elas. Lutadoras estão ganhando chances dos principais eventos de MMA do mundo, como o UFC. No interior pernambucano não é diferente. De olho nos eventos do interior pernambucano, as recifenses Joaquina Bonfim e Cláudia Ninja apertaram o ritmo da preparação. Elas garantem que passaram a ser vistas com admiração. Porque é um esporte para pessoas fortes. Na verdade, para pessoas determinadas, esforçadas e que tenham objetivo. As pessoas gostam disso. O amor pelas artes marciais está gravado na pele. Assim como está gravado no coração, a esperança de um futuro promissor para as mulheres no MMA. Tudo vai melhorar a partir do UFC, por causa da difusão da mídia em cima do próprio MMA, que já é paixão nacional. Só que como está muito fechado ainda para as mulheres, a gente pensa que uma hora vai abrir. E estamos só esperando essa oportunidade. A esperança delas cresceu, após o enorme destaque conseguido por Honda Rus. No início de fevereiro, ela aplicou um armlock de dar inveja em muito machão por aí e conquistou o cinturão dos pesos galo do UFC. Linda, simpática e talentosa, Honda se tornou a queridinha dos americanos e de todos os apaixonados por artes marciais. E agora a gente passa as nuvas para Evandro Silva, um dos principais promotores de eventos de MMA no interior. Confere aí que o cara é uma figuraça. Evandro Silva! Eu sou Evandro Silva, sou atleta profissional de MMA, diretor do GFC, evento fundado aqui no Agreste há quatro anos atrás, onde eu trouxe para o Agreste aqui do Pernambuco o MMA e graças a Deus o MMA vem dando certo. E hoje o estado do Pernambuco para mim é muito importante pelo crescimento do MMA que vem acontecendo sob minha direção. Evandro Silva é uma das peças principais da integridade do MMA no interior pernambucano. Cearense de 28 anos, ele é o promotor do GFC, evento generante por cidades do interior com mais instituições realizadas no estado. Sujeito nada modesto no se pôr pela logio e se considera ídolo na zona da base de um agreste de Pernambuco. Eu passando na rua, garoto pedindo para tirar foto, adolescente tirando foto, pedindo autógrafo, hoje está muito bom, graças a Deus, está maravilhoso. Hoje eu estou brincando, estou rindo à toa, hoje estou rindo à toa. Chego na cidade, eu tenho um hotel pago, eu tenho um restaurante, eu tenho gasolina, entendeu? Eu tenho uma marca para me vestir, para me botar uma marca na cabeça, uma empresa paga tanto, eu estou brincando, eu só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer a Deus no trabalho que eu tive. Hoje eu estou 10, relaxado totalmente, entendeu? O que era choro hoje é sorriso. Evandro não esconde sua fórmula para ser o que considera um bom promotor de MMA. E confessa se espelhar em nada mais, nada menos do que Dana White, o todo poderoso chefão do UFC. Eu me espelho no Dana White na seriedade do profissional que ele é, mas eu sou um cara muito, muito modesto e muito patriota com relação ao meu nome. O Evandro Silva nasceu para trabalhar com isso, porque eu tenho um carinho, tenho competência para fazer igual o Dana White ou talvez até melhor. Dana White é o presidente do UFC desde 2001. Dono de um estilo irreverente e polêmico, conquistou o respeito e admiração dos fãs do Ultimate. Aos 44 anos e com quase 3 milhões de seguidores no Twitter, ele é o cara mais poderoso do MMA no mundo. Assim como ele, Evandro também tenta fazer das redes sociais a sua vitrine. Hoje o GFC tem uma página chamada GFC que a gente recebe em qualquer portagem média de 1.000, 1.200, 2.000 curtidas nas páginas de rede social, Facebook. E com esse acesso de rede social, hoje, graças a Deus, eu praticamente nem posto muito. O pessoal já estão fazendo para mim. Estão postando, já estão divulgando. Para Evandro, no entanto, ainda há algo que o separa de Dana White. A maior diferença de Evandro Silva e Dana White é a conta bancária. E assiste no Fio o segundo episódio da série interior Casca Grossa. Fica ligado que ainda restam mais dois episódios. Obrigado pela companhia. Valeu! E assiste no Fio!